Amor, estou sofrendo apaixonado sem você do lado Volta por favor, amor, eu só te fiz sofrer Mas a vida não é assim, você vai entender Amor, estou sofrendo apaixonado sem você do lado Volta por favor, amor, eu só te fiz sofrer Mas a vida não é assim, você vai entender Sei que eu fui errado, volta por favor O vaqueiro está sofrendo morrendo de amor Já é madrugada, não importa nada Só penso em você aqui pelas causas Discute o meu apelo em forma de canção O vaqueiro está sofrendo aqui na solidão Volta amor, volta amor A vida não tem sentido, o mundo desabou Volta amor, volta amor A vida não tem sentido sem o seu calor Sei que eu fui errado, volta por favor O vaqueiro está sofrendo O vaqueiro está sofrendo morrendo de amor Já é madrugada, não importa nada Só penso em você aqui pelas causas Discute o meu apelo em forma de canção O vaqueiro está sofrendo aqui na solidão Volta amor, volta amor A vida não tem sentido sem o seu calor A vida não tem sentido sem o seu calor Chama pra dançar e vagabundo e manter o papai Esse é o Boizinho das vaqueijadas Chama na porta, menino E o contato para o show é 9 9-1-21-11-20 E o DDD-87 É ouvir o papai Imagina as vaqueijadas